Galera, vai sair a série do The Lost of Us, tá? Estou aqui com o meu sharingan ativado, porque essa série tem prometido, tá todo mundo comentando, e é uma série que me parece fiel ao jogo, né? O que a grande maioria que joga videogame fala sobre filmes e séries? É que os caras pegam o filme e mudam totalmente a narrativa do filme e não tem nada a ver com o jogo ou com a série, não tem nada a ver com o jogo, né? Não me parece que essa série, eles fizeram o contrário, é integralmente baseado no jogo, tá? Não se sabe se a primeira temporada vai ser o jogo inteiro, provavelmente não. Eu acredito que a primeira temporada eles vão avaliar, né? Pra ver o aval do público, né? Pra ver se o público vai gostar. Então, eles devem investir em uma parte apenas do jogo, né? Voltada ali em um determinado ambiente. E aí, se evoluir bastante, eu acredito que eles vão continuar a fazer a segunda temporada, a terceira temporada, e aí sim, pode ter outras partes do jogo, né? Então, eu quero comentar muita coisa sobre essa série com vocês, vou falando aqui, e já vou deixando os trailers aí pra você assistir, tá bom? Então, essa série do The Left of Souls, ela promete muito, por quê? Porque é uma série que lembra um pouco The Walking Dead, né? É uma série que todo mundo gosta, The Walking Dead, e vamos ver como é que essa série vai ser. Ela também tem aquela questão de zumbis, questão elaborada, mas as coisas mais legais que eu gostei no trailer foi que é muito, muito parecido com o jogo, tá? Inclusive, os atores, né? Os personagens principais, o ambiente, né? Os gráficos, né? Onde é construído é muito parecido com o jogo, e isso é muito legal, tá? Porque, na minha cabeça, eu penso assim, tu quer fazer uma série de um jogo, né? Por exemplo, você vai fazer a série do God of War. Você pega um jogo, que é muito aclamado pelo público, aí tu vai fazer a série. Tu tem que se espelhar no jogo, né? Porque senão você vai atirar no seu pé. Ah, mas eu não tenho orçamento. Aí, tu vai se lascar, vai ser uma bomba, não vai ter nem retorno do que tu investiu, tá? Mas essa série me parece muito ser representativa do jogo, ou seja, tudo que o jogo tem, ela vai ter, tá? Me parece que sim. Bom, já tem data de lançamento, ela vai sair em janeiro, esse mês, em 2023. Já tem, inclusive, propaganda dela aí, dessa série, né? Nós estamos aí aguardando, ela vai ser exclusiva da Sony e da HBO. É uma parceria entre a Sony e a HBO, se eu não me engano, né? E a data de lançamento é em janeiro de 2023. Ela é criada pelo Quen Mazing, que é um... Ele criou a série do Chernobyl, é uma série que fala daquele incidente que teve lá em Chernobyl e tal. E é um diretor até famoso aí, tá? Então, ela é criada por ele. E série tem que ter isso, né? Vai e vem, você tem que ter uma chamativa pro próximo episódio. E a série, né, do The Left Offices tem muito isso. Primeiro que eles não têm zumbis estáticos. Os zumbis deles têm categorias, né? Nós temos os instaladores, tem vários tipos de zumbis, classes de zumbis diferentes. Isso vai ser muito legal de ver na tela, tá bom? Eu vi o trailer, né? Inclusive, tô deixando algumas cenas aí pra vocês. O trailer me parece muito fiel à série. Ele tá muito fiel. Se você olhar os detalhes que tem no jogo, aparece, né? O relógio do Joey, né? Os vagalumes, o símbolo dos vagalumes, né? Os detalhes dos monstros, né? O instalador meio parecer igualzinho ao jogo, tá? Igualzinho, tá? A movimentação dos personagens muito parecida, tá? Então, muito legal. Mostra também, eu vi também no trailer, fala sobre o surgimento da doença, que na verdade era um fungo, tá? E fala da proliferação, ele conta um pouco dessa história. Então, eu gosto muito de entender as coisas desde o início do vídeo, né? Desde o início do filme. Eu me sinto muito incomodado quando eu assisto um trem, fica escondido as coisas, tá? E só vai falar, né? No final. Isso é muito difícil de fazer e atrair a atenção do público. Tem filmes que é muito legal, tipo o Sexto Sentivo. Você assiste o filme inteiro, só no final do filme que tu vai entender o filme. Então, isso foi muito bem construído. Mas tu tem que saber fazer isso. Mas nessa série, pelo que eu entendi, eles já vão contar a história, vão deixar bem claro as situações. Nós vamos ter diversos tipos de zumbi, como eu falei com vocês. Eles trabalharam muito, dedicaram muita atenção, né? Em cada detalhe de cada zumbi que tinha lá no jogo, da Ellen e do Joey, né? Então, isso ficou muito legal. Me parece que o tempo é crescente, ou seja, eles vão começar no início do primeiro jogo, tá? Eles vão pegar a história do primeiro jogo e vai começar, vai mostrar como é que o Joe saiu de casa. Ele estava fugindo com sua filha e toda aquela explosão, né? As pessoas virando zumbi. Ele vai mostrar desde esse início e a história vai ser crescente. Isso, entretanto, é claro que durante os episódios da série, eles devem ter momentos de relembrar o passado, né? Então, toda série tem isso e eu acredito que essa vai ter também. Mas o que é legal é que ela vai ser uma história crescente, vai contando a história e vai evoluindo a série, tá bom? Então, possivelmente, ele não vai gastar o jogo inteiro na primeira temporada. Eu acho que eles não vão fazer isso. Eles vão pegar um pedaço do jogo, né? O jogo inteiro, outro pedaço do jogo e vai fazer uma temporada. Pode ser que depois eles pegam um outro pedaço desse mesmo jogo, façam a segunda temporada. Eu acredito que ele vai dividir pelo menos três ou quatro temporadas do jogo inteiro, tá bom? E vai dar tempo de fazer isso aí também. Só que eles têm que tomar cuidado pra não deixar conteúdo muito legal de fora, porque como é a primeira temporada, ele tem que ganhar a atenção do público. Então, tem que ser relevante, né? Tem que ser relevante. Imagina a primeira temporada contando só a história do Joe, que não teve doença, não teve nada. Ninguém ia gostar. Então, tem que ter alguma coisa relevante na primeira temporada pra atrair a atenção do público, pra que tenha uma segunda temporada, né? Não desvie muito do jogo e também não gaste muito o jogo, né? Porque imagina só, ele colocou todos os detalhes do jogo na primeira temporada. E a segunda, como é que fica? Então, tem que saber dosar bem esse conhecimento aí. Bom, quero falar agora um pouquinho dos atores e vou mostrar pra vocês alguns detalhes sobre os atores principais. Não vou falar de todos, vou falar dos dois, tá? Mas tem muito ator aí legal que vai fazer parte, ator muito conhecido e famoso que vai fazer parte da série. E todos os personagens importantes que teve no jogo vai aparecer também na série, tá bom? Bom, dentre os atores que vão fazer os personagens principais, eu vou falar apenas de dois, né? Que é o Joe e a Ellen, né? Nós temos aí a Bela Hamsi, né? Que ela vai fazer o papel da Eloy, né? E ela já fez outras séries, como Games of Thrones, outras séries aí também. Ela é bem conhecida, tá? Da galera e me parece ser bem parecida com a personagem, tá? Me parece bem parecida. Inclusive, teve uma polêmica no passado, né? Com a Ellie Page, né? Que é muito parecida com o personagem do The Last of Us, mas, na verdade, ela não fez o The Last of Us, tá? Ela fez outro jogo, tá bom? Então, me parece a personagem parecida e dá pra fazer um papel legal aí e bem... E ela me parece bem nova, né? O que é muito legal, porque se a série avançar por várias temporadas, ela não vai ter aquela aparência mais envelhecida, né? Então, eu acho interessante ela com essa personagem aí, tá bom? E pro personagem do Joe, que é o personagem principal do jogo, com ele que a gente joga normalmente, tá? Se bem que tem horas que joga com a Ellie, mas ele quase sempre é o que a gente joga. O Joey, né? Ele é interpretado pelo José Pedro, tá? Ele fez vários outros papéis, como Cien Sae, o Mentalista, né? Que é uma série que eu gosto muito. Games of Thrones. Então, ele é muito conhecido aí da galera. E ele parece muito, ele lembra muito, o rosto dele lembra muito o Joey, né? Ainda é bem parecido com o Joey. Eu acho que a barba dele devia estar mais grande, né? Não sei por que ele não deixou a barba crescer. Pra dar mais um estilo de Joey, assim, eu acho que ele deveria deixar a barba crescer um pouco mais. Mas nada que não dê pra depois fazer, né? Então, me parece muito legal. Inclusive, o jeito dele atuar é bem parecido com o Joey. O Joey é tímido. Ele é meio durão, um cowboy, né? Então, me parece bastante parecido, tá bom? E tem vários outros personagens que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Nós temos também a Ashley Johnson, que é muito famosa em Hollywood. Nós temos ali o Troy Believe, né? Nós temos o Gabriel Linux, né? Nós temos a Aurea Tove. Então, são muitos outros atores que também vão fazer papéis aí, né? Vou deixar aí a matéria pra vocês assistirem. Muito legal, tá bom? Cara, é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo aqui dizendo pra vocês que eu tô numa expectativa alta pra essa série, tá? Acredito que se eles fizeram um papel bem fiel ao jogo, vai ter muita, muita gente que vai gostar dessa série. Vai bombar. Porque a galera gosta de série de zumbi, né? Mas só que tem que ser algo diferente. Se eles me vier com a série igual a que tem, ninguém vai assistir. Esse trem vai ser um fracasso, tá? Porém, se eles colocar todos os zumbis que tem ali no jogo, retratado com fidelidade, um ambiente legal, cenas boas, cena de muita ação. Cara, com certeza vai ter muita atração essa série aí e vai passar da primeira temporada fácil, tá? E aí, nós vamos ficar nas expectativas. Vai sair em janeiro. Assim que eu assistir o primeiro episódio, eu venho contar pra vocês o que eu achei, tá bom? Então, muito legal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui, queridão!